Descansa, espera Você precisa confiar Que entre a promessa e o cumprimento Existe uma ponte que se chama tempo Tem que esperar, precisa acreditar em Deus Descansa o seu coração Tire o olho da preocupação Deus tem um milagre pra você Todo dia Descansa o seu coração Tire o olho da preocupação Deus tem um milagre pra você Todo dia Todo dia Descansa Descansa, espera Você precisa confiar Que entre a promessa e o cumprimento Existe uma ponte que se chama tempo Tem que esperar Precisa acreditar Precisa acreditar em Deus Deus Descansa o seu coração Tire o olho da preocupação Tire o olho da preocupação Pra você Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Um novo milagre Um novo milagre Ele tem Um novo milagre Em nossas vidas Jesus Jesus Um novo milagre Ele tem Jesus Jesus Tu és o meu maior milagre Jesus Tu és o meu maior milagre Jesus 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 Descansa o seu coração Tire o olho da preocupação Deus tem um milagre pra você Todo dia Descansa o seu coração Descansa o seu coração Tire o olho da preocupação Deus tem um milagre pra você Todo dia Todo dia Todo dia Deus tem um milagre pra você Todo dia Creia em nome de Jesus Deus tem um milagre pra você Tire o Deus tem um milagre pra você Eu tenho um milagre pra você